Olá meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima. Hoje é dia 31 de agosto, último dia deste mês e que maravilha estar aqui com você partilhando o Santo Evangelho, deixando que as palavras de Jesus toquem o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida, que nós possamos buscar os ensinamentos de Cristo na prática da nossa vida diária, colocar tudo isso em prática, viver o Evangelho. Hoje é quinta-feira da vigésima primeira semana do Tempo Comum, agradeço que você está aí do outro lado, peço que você deixe o seu like e que você se inscreva aqui no canal, se você está aqui rezando com a gente e não é inscrito ainda. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Evangelho hoje está em Mateus capítulo 24, os versículos do 42 ao 51. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim, Quando voltar, em verdade vos digo, Ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas, se o empregado mal pensar, meu Senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o Senhor deste empregado virá, no dia em que ele não espera, e na hora em que ele não sabe, ele o partirá ao meio, e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A gente vê, então, Jesus falando, Ficai preparados. Ficai preparados. E por que Jesus nos dá este aviso? É um aviso. É um alerta. Porque nós não sabemos quando será o dia, nem a hora. Talvez você me diga assim, Ah, mas... Jesus disse que voltaria, e que haveria sinais, né? Então a gente vai saber quando ele estiver chegando. Então, mas nós temos já vivido alguns sinais. Alguns dos que estão mesmo escritos na Bíblia. Nós temos visto aí terremotos acontecendo, grandes tempestades, né? Bom, enfim. Também a gente não sabe o dia e a hora da nossa morte. Talvez você diga, Ah, mas eu sou uma pessoa jovem, eu sou saudável, Eu ainda tenho muitos anos de vida pela frente. Vou viver agora minha vida à vontade? E quando eu estiver já no final da vida, eu me arrependo e sigo as palavras do Evangelho. E você sabe qual é o seu último dia? Talvez hoje você esteja forte, saudável e jovem, mas todos os dias acontecem pessoas morrerem jovens e saudáveis. Acontecem acidentes. O inesperado pode bater na sua porta. E é por isso, justamente por isso, que Jesus, como nosso melhor amigo, nos diz, Ficai atentos. Você não sabe se hoje você vai acordar, vai dormir e amanhã você vai acordar. Ninguém tem essa certeza absoluta. Ninguém. Pode ser que nesse meio de tempo aconteça algo. E se Deus vier me chamar justo nessa noite e eu estava atenta? Eu fui uma empregada que esteve esperando o seu patrão voltar? Ou eu fiquei ali à vontade, vendo que Jesus demorava, vendo que o meu patrão não chegava e fiquei comendo e bebendo e espancando os empregados? Que eu seja uma boa serva quando ele chegar. Aquela serva que ficou esperando a volta dele. Que seja eu a pessoa que ficou ali atenta, vigilante, preparada. Porque se acontecer a qualquer momento que eu e você estejamos ali atentos, vigilantes, preparados, esperando Jesus, que vai voltar, com certeza. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.